O Natal já chegou na Avenida com o menor preço todo dia! Mais ofertas pra você, pra sua família e sua casa! Luz atule R$ 29,99, short R$ 49,99, polo R$ 39,99, leve a segunda por R$ 29,99, camiseta infantil R$ 14,99, bermuda R$ 15,99, jogo de cama apenas R$ 49,99, parcele com cartão Avenida em até 8 vezes e leve mais presentes! Você já sabe, o menor preço no Natal e todo dia é na Avenida! Tchau!